Todo dia a mesma coisa, tudo me parece igual As pessoas não me entendam, nesse mundo é igual A pobre, a miséria Tudo é culpa dessas parasitas, tudo é culpa dessas parasitas Na favela somos explodados, nosso mundo somos explorados Pai de família, desempregados Pai de família, desesperados O governo dentro de vocês E vocês ali é lá quando eu quero saber Criança sofrendo nas ruas Sentindo as consequências do sistema E a lua é lua E a lua é lua Se inscreva no canal. 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 E aí 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 União União E aí 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 Lutar Então lutar Och Lutar Lutar A liberdade brasileira A liberdade brasileira São as leis dos podres militares Que tem, vai, tem vez para roubar A liberdade brasileira Estaria em uma burocracia Que matam seres de todo mundo Todos os dias Ah, 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 ah Ah, ah, ah Ah, 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 ah Ah, 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 ah Ah, 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 ah Mais um problema pra sociedade Todos os problemas sem solução A sociedade está em caos Humanidade que está em caos Caos, 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 caos Caos, 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 caos Caos, 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 caos Mais um racismo Mais um tormentor Mais um fascismo que destrói A sociedade está em caos Humanidade que está em caos Caos, 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 caos Caos, 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 caos Caos, caos, caos Caos, caos, caos Caos, 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 caos Caos, caos, caos Tudo é caos! Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Nós estamos vivendo num mundo cheio de crueldade. Nós estamos vivendo num país de realidade. Viva o movimento punk! Do que que adianta andar de visual e achar que cheio de experiência Mas se não tem consciência, mas se não tem consciência Viva o movimento punk 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 Punk aê, mané! Derrou-se aqui nossas vidas Mortes e mortes na população Dias que sempre se apriou É o resultado da poluição Mentes descontroladas Todas retardadas Alienação Sinta muita agonia Sinta o ódio no seu coração Terror cego nossas vidas Mortes e mortes na população Dias sombrio e cinzento É o resultado da poluição Mentes descontroladas Todas retardadas Alienação Sinta muita agonia Sinta o ódio no seu coração Sinta o ódio no seu coração Já cansei de me iludir Já cansei de acreditar Agora eu vou agir Eu vou me armar para lutar Vou pegar dois cruzis E cruzar sobre os meus peitos Vou pegar dois cruzis E lutar pros meus direitos Vou pegar dois cruzis Fazer aquilo que eu sempre quis Eu vou pegar dois cruzis Fazer meu corpo mais feliz Já cansei de me iludir Eu já cansei de acreditar Agora eu vou agir Eu vou me armar para lutar Vou pegar dois cruzis E cruzar sobre os meus peitos Vou pegar dois cruzis E lutar por meus direitos Vou pegar dois cruzis Fazer aquilo que eu sempre quis Vou pegar dois cruzis Fazer meu corpo mais feliz Fazer meu corpo mais feliz Fazer meu corpo mais feliz